Olá, empreendedora! Vamos falar sobre precificação? Para começar, eu quero contar para você a diferença entre preço e valor. Vamos imaginar que eu vou até uma loja comprar um vestido. E vamos pensar nesse vestido como um pedaço de pano que cobre o corpo. Para fazer a precificação, o que eu preciso saber? Qual é o custo do tecido? Qual é o custo da embalagem que a loja vai me vender? Qual é o custo da taxa da máquina do cartão de crédito que eu vou pagar? Qual é o custo da mão de obra das pessoas que confeccionaram esse vestido? Qual é o custo de impostos sobre vendas? E também qual é o custo para a loja existir? E aqui envolvem gastos com aluguel, salários dos funcionários, prolabora da empreendedora e gastos com marketing. E claro, dentro da precificação, eu preciso colocar o lucro. Afinal, ninguém vende nada para não ter um retorno. Agora vamos falar sobre o valor desse vestido. Aqui entram os aspectos de marketing, que vão falar sobre como esse pedaço de pano atua na autoestima da mulher. E aqui entra a exclusividade do modelo, a experiência do estilista que o desenhou, e também o pertencimento a um grupo ou a uma época que esse vestido representa para a mulher. Fica claro a diferença entre preço e valor. E antes de você definir o seu preço de vendas, é necessário que você vá olhar uma referência externa, para você saber quanto o cliente está disposto a pagar numa loja similar à sua, num vestido similar ao seu. Com esses três itens, precificação, valor e referência externa, você está pronta para definir o seu preço de vendas. E aí o seu trabalho é otimizar os custos dos seus produtos para que você consiga atingir o lucro que você espera. Ao mesmo tempo que você trabalhe o seu marketing para você explicitar qual é o valor do seu produto. Você se lembra que no começo do vídeo eu disse que pagaria o vestido com cartão de crédito? Se, por exemplo, eu como cliente pago com dinheiro, dentro da estrutura da precificação, você não vai ter o custo com a taxa do cartão de crédito. E esse você pode me oferecer como desconto. Outra hipótese para você me oferecer desconto como cliente é se eu trago mais amigas para serem suas clientes ou se eu compro mais produtos seus. Dessa maneira, eu como cliente já estou ajudando a elevar o seu faturamento, otimizando o seu gasto com marketing, que quer trazer mais clientes para a sua loja. Outra dúvida é Posso fazer meu preço de vendas 3 vezes o custo do material? Olha, se você fizer com esse critério, eu não vou conseguir saber se dentro desse valor de 3 vezes o custo do material estão inseridos todos aqueles itens que falamos no começo do vídeo da precificação, como custo de embalagem, como custos fixos, que são aluguéis, custo de marketing, custo de contabilidade. Eu não consigo ter certeza se você vai ter lucro. Por isso, o que é muito importante é que você tenha a estrutura de precificação do seu produto muito clara, muito definida, anotada no papel. Dessa maneira, você consegue tomar qualquer decisão sobre descontos que você possa dar. E mais uma pergunta é Como precificar serviços? Olha, a estrutura de precificação é a mesma dos produtos. Você pode não ter custos com material, mas você tem salários, prolabore, gastos com marketing, contabilidade financeiro e, claro, você também tem lucro. Faça esse exercício para a sua empresa. Vamos juntas para o lado positivo das estatísticas, o das mulheres e das empresas saudáveis. Faça esse exercício para a sua empresa. E aí ele